Eu queria obviamente começar por agradecer muito o convite para aquilo que eu acho que é um conjunto de reflexões sobre a situação em que o país está hoje e em particular no debate europeu que acaba por incendiar todos os debates em Portugal e por tomar parte do nosso tempo e da nossa preocupação. Quando o convite me foi feito eu pensei que se é para discutir a situação hoje da economia e da sociedade portuguesa naquilo que tem sido o processo de integração europeia provavelmente teria algum interesse eu trazer aqui os temas que tenho andado a trabalhar e em particular a questão da habitação. Mas devo-vos dizer que quando estava a preparar isto há um momento em que às vezes eu tenho a sensação de que ou estou a chover no molhado ou há um excesso de masoquismo porque na verdade nós já temos todos uma consciência relativamente clara das dificuldades hoje que se vivem no acesso à habitação e o que é que os custos da habitação significam hoje nos orçamentos de uma parte significativa da população portuguesa. E para dizer a verdade há um momento em que nós pegamos nesses diferentes indicadores nas taxas de esforço olhamos para os números da construção do novo crédito a utilização da habitação para outras atividades económicas o que é que significa agora a subida das taxas de juros o que tem significado para as pessoas que arrendam casa a subida dos preços e há um momento em que eu tenho a sensação que a multiplicação destes indicadores cria na verdade uma espécie de ângulo morto sobre o que é que significa verdadeiramente hoje o setor da habitação num quadro geral das economias da zona euro. Não é por acaso que a grande crise financeira de 2008 começou com a crise do subprime nos Estados Unidos ou seja, num país onde há pouquíssima provisão pública de habitação a ideia do crédito que se foi expandido sem crescimento dos salários houve um momento em que a coisa colapsou também pela lógica especulativa mas verdadeiramente o conceito de crise habitacional nós só começámos a discutir após a grande crise financeira o que tem uma certa interesse, ou seja, de nós percebermos qual é a relação que nos últimos tempos foi criado entre os ativos imobiliários e a evolução dos rendimentos do salário e era um bocadinho sobre isso que eu queria aqui hoje falar. E porque há uma segunda questão que também me inquieta é verdade que a crise de habitação hoje acontece em todas as capitais europeias também nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá sabemos mais ou menos isto mas em Portugal a questão da habitação tem alguma centralidade que não tem nas outras economias nós sabemos porquê, depois do 25 de Abril a política de habitação foi provavelmente a política mais fraca, a política social mais fraca na história da nossa democracia, temos os tais 2%, apenas 2% de habitação pública e tivemos desde muito cedo um incentivo por parte do Estado para que as pessoas contraíssem crédito à habitação e portanto adquirissem casa própria e faz parte dessa história democrática mas também porque a seguir ao programa de ajustamento da Troika a habitação tomou uma outra dimensão da nossa economia e portanto era um bocadinho isto que eu vou apresentar aqui um PowerPoint tendo a esperança sincera de não vos aborrecer de morte e que sobrevivam comigo ao conjunto de gráficos que eu vou aqui tentar atirar muito brevemente há um conjunto de autores que nos últimos tempos têm vindo a discutir esta coisa da emergência de uma espécie de lógica rentista que permite olhar para trás, olhar para o início dos anos 80 e para a história do neoliberalismo e portanto olhar para o que tem sido a sua transformação ao longo dos últimos 40 anos enquanto esta ideia de que nós estamos a viver uma passagem em que os regimes de acumulação capitalista transitam da ideia da produção de valor a produção industrial para a extração do valor isto é quase uma citação direta da Mariana Mazzucato e portanto que foram acompanhando os processos de desindustrialização e de financiarização das economias ocidentais enfim, esta ideia do rentismo tem sido trabalhado como este capitalismo rentista que é um sistema económico que se estrutura em torno dos ativos que geram rendas e sustentam os rentistas mas também esta ideia de que o centramento nos ativos e na lógica de extração de valor tem conduzido a uma transformação na forma da governação económica esta coisa que o Benjamin Brown diz que eu gosto muito que é o preço dos ativos e não a questão dos salários que guia o investimento e o consumo e portanto que emerge como grande preocupação naquilo que é a política macroeconómica na atualidade e depois temos uma espécie de classificação o que é que são os ativos bom, esta coisa da propriedade ou de ativos financeiros reservas de recursos naturais determinado tipo de propriedade intelectual as plataformas, os recursos naturais os solos e dentro dos solos está o setor do imobiliário e a forma destes ativos, a propriedade inicial e a forma como os mercados estão organizados criam esta ideia de que há diferentes variedades de rentismo mas eu faço parte de um pequeno grupo de pessoas que acham sempre que a habitação é um ativo especial e que devemos olhá-lo de uma forma talvez com mais atenção primeiro, porque tem um peso social significativo em toda a Europa ou seja, a partir do momento em que se começaram a privatizar os estoques de habitação pública nos anos 80 se reduziu a provisão pública e se aumentou a propriedade da casa própria há larguíssimos segmentos de classe que são proprietários da sua casa ou que estão endividados para comprar a sua casa foi fundamental no processo de financiarização e os custos de habitação são uma dimensão fundamental na reprodução social do trabalho ou seja, não é um custo qualquer nós às vezes podemos viver sem uma plataforma ou outra mas sem habitação, enfim é uma necessidade básica e porque depois da grande crise financeira tivemos a subida dos preços na habitação e os rendimentos que vêm da habitação ou do arrendamento de casa passam a ter uma nova relevância no total dos orçamentos familiares ou nesta forma de extração de rendimentos do trabalho que agora é feita no arrendamento sem a promessa do acesso à propriedade que era o que acontecia antes a pessoa endividava-se pagava ao banco parte do seu salário mas depois acedia à propriedade agora paga uma parte significativa do seu salário e não vai aceder à propriedade e isso acontece com as novas gerações e portanto a relação entre rendas e salários cria aqui novas desigualdades de classe e isto tem sido discutido bom, a minha lógica é que quando nós olhamos para as diferentes classes de ativos ou seja, recursos naturais ou ativos financeiros ou propriedade imobiliária conta porque organiza atividades económicas numa determinada economia nacional cria novos tipos de desigualdades e portanto tem alguma implicação na forma como temos hoje conflitos de classe e depois a ideia de que no espaço em particular da zona euro há uma geografia de rentismos tínhamos por exemplo antes do Brexit a importância do rentismo financeiro da City Londrina temos outras formas de rentismo extrativista noutros países da União Europeia temos formas de produção industrial mais forte na Alemanha ou nos países de leste que trabalham para a Alemanha ou seja, temos aqui diferentes formas de organização das economias e eu diria que em Portugal aquilo que me interessa é esta espécie de alteração do que é que significa na sociedade portuguesa a propriedade habitacional ao longo dos últimos 30 anos a economia portuguesa passou enfim de um regime em que muito centrado sobre o setor da construção produção habitacional endividamento das famílias e portanto puxado pelo consumo e pela dívida e a partir de 2011 nós temos a criação ou a tentativa de criar um modelo exportador que passa pelo rentismo na habitação ou seja usar a habitação o estoque habitacional e imobiliário como a plataforma de novas atividades económicas nomeadamente o turismo mas também o imobiliário e portanto o rentismo reorganiza de alguma forma a economia portuguesa e traz-nos novos conflitos de classe bom conhecem mais ou menos esta história de dois setores que a partir da entrada de Portugal no sistema monetário europeu em 1992 deixem as taxas de juros que aqui se veem a descer e aumenta o endividamento das famílias muito ligado ao acesso à habitação e ao mesmo tempo temos de mão dada o crescimento do setor da construção que ali até a entrada do euro em 2002 foi aumentando a sua capacidade produtiva e depois começa de alguma forma a decrescer e isto era uma lógica de crescimento nós tínhamos em 2008 meio milhão de pessoas a trabalhar na construção civil tínhamos um setor bancário financeiro muito alavancado no crédito à habitação e portanto é todo um modelo de crescimento que estava muito estruturado sobre esta ideia da propriedade habitacional com o programa de ajustamento da troika a tentativa da troika ou a sua racionalidade além de toda a sua maldade é criar um modelo exportador e portanto argumentar que a liberalização dos mercados permite atrair investimento estrangeiro e o mercado de arrendamento foi aquele que foi liberalizado com o novo regime de arrendamento urbano que alargou as possibilidades de despejo e portanto criar novas ofertas atrair procuras externas conhecemos os regimes fiscais dos residentes não habituais dos vistos gol tudo isso mas também o regime fiscal que foi criado na altura para o alojamento local em 2014 e que tinha enfim as pessoas pagavam IRS sobre 15% do volume de negócios e portanto era força peguem nas vossas casas e aluguem estrangeiros as privatizações que passaram um conjunto de ativos e as suas rendas para o setor privado e um elemento fundamental que é a desvalorização do trabalho como uma lógica de competitividade da economia portuguesa e portanto a estratégia de crescimento que é montada é esta é de valorizar os ativos que existem nomeadamente o património habitacional e desvalorizar o trabalho bom temos nós conhecemos eu vou passar isto rapidamente não quero demorar demasiado há de tempo conhecemos todas a subida de preços Portugal está ali a vermelho entre 2015 e 2021 a habitação os preços da habitação cresceram 68% vemos neste gráfico que esta curva azul é o valor da compra de prédios em Portugal e a laranja é o crédito vemos que há um conjunto de capital que não está ligado ao endividamento e portanto que aparentemente virá de fora e temos ali um indicador que eu acho sempre interessante que é o ratio preço-rendimento ou seja que mostra a diferença dos preços da habitação em relação àquilo que é a média dos rendimentos nacionais e Portugal está ali logo a seguir ao Luxemburgo e ao Canadá e portanto nota-se que os valores estão completamente desajustados daquilo que são os níveis dos rendimentos nacionais temos discutido isto muito nas cidades há uma crise da habitação e uma espécie de gentrificação transnacional gentrificação feita por estrangeiros mas na verdade aquilo que me inquieta é que é uma transformação de um modelo de crescimento quando nós comparamos o valor acrescentado bruto entre 2008 e 2019 portanto sem entrar na pandemia que cria depois aqui algum ruído nós vemos que há dois setores perdedores que eram um modelo de crescimento anterior a construção e o setor financeiro têm quedas significativas no seu percentual para o valor global da economia nacional e o setor estrela é o setor do imobiliário que se vê aqui que aumentou o seu peso no valor acrescentado bruto da economia em quase 32% podíamos dizer que isto acontece porque os preços estão a subir na habitação em todo o espaço europeu mas ele não tem os mesmos efeitos nas diferentes economias mesmo a Holanda que no gráfico da variação de preços da habitação fica logo a seguir a Portugal teve um aumento enorme dos preços da habitação apesar de tudo o valor do imobiliário reduziu o seu preço no conjunto da riqueza que é criada na economia e portanto vemos que são os países do sul primeiro Portugal depois Grécia Espanha e Itália em que o setor imobiliário é o setor que ganha mais relevância no total da riqueza que é criada e depois temos a outra atividade económica para além do imobiliário que é o turismo que é verdadeiramente pôr a propriedade a trabalhar com salários desvalorizados o turismo cresceu sempre acima do conjunto da economia entre 2015 e 2019 houve uma verdadeira explosão de pequena iniciativa local em Portugal iniciativa empresarial muito pequena com pouquíssimo número de trabalhadores na área do alojamento não apenas da restauração mas na área do alojamento que não tem comparação com nenhum dos outros países que tiveram crescimentos no seu setor turístico e acima de tudo tivemos as alterações no emprego nós criámos mais emprego em primeiro lugar no alojamento e restauração depois nas atividades de apoio às empresas que estão muito ligadas também ao setor do turismo é contabilidade serviços de limpeza jardinagem ou seja um conjunto de serviços que servem às empresas do turismo e depois na agricultura em que também houve um número significativo de aumento de trabalhadores são as três categorias mais baixas em termos de remuneração média e portanto criámos novo emprego depois da crise em 2019 nos setores mais mal pagos tivemos uma queda brutal no setor da construção em 2003 tínhamos perdido 250 mil postos de trabalho praticamente depois houve alguma recuperação e perdemos eu peço desculpa e está aqui escrito setor financeiro e não é são instituições de crédito instituições de crédito terão perdido entre 2008 e 2019 cerca de 10 mil trabalhadores corresponde mais ou menos a 20% daquilo que era a sua força de trabalho e portanto finança e construção contraem manufatura também contraem alguma coisa e depois criamos no alojamento restauração serviços de apoio às empresas as categorias mais mal pagas e depois temos também que olhar para aquilo que são os agregados rentistas ou seja a habitação tornou-se também uma estratégia de investimento de famílias que tinham algum capital disponível colocando nomeadamente ou propriedade colocando nomeadamente no alojamento local vemos aqui isto foi um inquérito que foi feito no ISCTE cerca de metade tem um alojamento ou seja é uma classe média com alguma propriedade vemos aqui que cerca de metade tem mais de 50 anos e portanto conseguiu adquirir propriedade antes da crise e do século e tem formação superior e portanto estamos a falar aqui de uma pequena classe média com alguma propriedade que tem beneficiado disto mas também o arrendamento tradicional aqui não se vê não se não veem entre 2008 e 2019 os agregados que reportam rendimentos perdiais aumentaram 53% e fazendo uma estimativa porque o governo deixa de dar no IRS os dados dos rendimentos brutos terão tido um aumento dos rendimentos brutos na ordem dos 250% mas considerem este número com dúvidas é preciso vê-lo melhor bom o tal rentismo guiado pela propriedade na economia portuguesa criou emprego em atividades com baixa produtividade baixos salários e muita precariedade cria uma nova relação entre os rendimentos rentistas e a riqueza dos proprietários e aumenta as desigualdades dos custos da habitação e portanto esta estratégia de valorizar ativos e desvalorizar o trabalho tem este efeito estas divergências a zona euro ou laranja é o peso dos rendimentos dos salários no PIB em que se vai cai durante a crise mas depois ali fica mais ou menos estável em Portugal tem vindo a descer faz uma recuperação a partir de 2016 bom já estou eu já sei já estou a demorar imenso tempo as questões entre classe e habitação obrigam-nos acho eu a olhar de uma forma diferente a questão entre rendimentos do trabalho as rendas e os custos da reprodução social e há este debate que a OCDE faz sempre que é ser proprietário de habitação é uma característica das classes médias e já não sabemos bem se ser classe média é ser proprietário ou ser proprietário que nos transforma em classe média mas o que eu acho interessante é que se há um debate no quadro europeu que diz bom temos aqui uma crise das classes médias eu diria não não temos uma crise das classes médias temos pela primeira vez no setor da habitação uma crise que atravessa a meio das classes médias ou seja dentro dos setores que se reveem como classe média que auto-classificam como classe média há interesses divergentes sobre o que fazer sobre a área da habitação e eu acho que isto cria algumas oportunidades novas novas alianças novas formas de luta e acima de tudo uma agenda de desfinanceirizar e desmercadorizar o setor da habitação mas existe também no caso português de um novo modelo de desenvolvimento que não esteja centrado sobre extrair rendas do estoque habitacional e criar este emprego precário mal pago e com fraca produtividade e com fracassi e com fracassi Obrigada.